Você já deve ter ouvido a frase, dê a outra face, que um grande mestre da iluminação empregou há dois mil anos. Ele estava tentando transmitir simbolicamente o segredo da não resistência e da não reação. Nessas palavras, como em todas as que ele proferiu, ele estava preocupado apenas com a nossa realidade interior e não com a conduta externa da nossa vida. Você conhece a história de Banzan? Antes de se tornar um grande mestre zen, ele passou muitos anos perseguindo a iluminação, mas ela o iludia. Então um dia, enquanto andava pelo mercado, ouvi uma conversa entre um açougueiro e seu freguês. Me dê o melhor pedaço de carne que você tem aí, disse o freguês. E o açougueiro respondeu, todo pedaço de carne que tenho é o melhor. Não há nenhum pedaço de carne aqui que não seja o melhor. Depois de ouvir isso, Banzan se tornou iluminado. Posso ver você esperando alguma explicação. Quando aceitamos o que é, todo pedaço de carne, todo momento, é o melhor. E isso é iluminação. Tendo ultrapassado as fronteiras construídas pela mente, você passa a ser como um lago profundo. Sua situação de vida e o que acontece no mundo exterior são a superfície do lago. Às vezes calmo, às vezes cheio de ondas por causa do vento, conforme os períodos e as estações. Lá no fundo, porém, o lago é sempre sereno. Você é esse lago por inteiro, não apenas a superfície. E está em contato com a sua própria profundidade, que permanece absolutamente serena. Você não reage a uma mudança ao se apegar mentalmente a qualquer situação. A sua paz interior não depende dela. Você se fixa no ser imutável, eterno e imortal. E não é mais dependente da satisfação ou da felicidade do mundo exterior. Das formas constantemente flutuantes. Você pode desfrutá-las, brincar com elas, criar novas formas, apreciar a beleza de todas. Mas não tem mais necessidade de se apegar a nenhuma delas. Enquanto você não está consciente do ser, a realidade dos outros seres humanos vai causar uma ilusão. Porque você ainda não encontrou a sua realidade. A mente vai gostar ou não da forma deles, não só do corpo, mas também da mente deles. O verdadeiro relacionamento só é possível quando existe uma consciência do ser. A partir do ser, você vai perceber o corpo e a mente da outra pessoa como se fosse uma tela, por trás da qual você pode sentir a verdadeira realidade deles, como você sente a sua. Assim, ao se confrontar com o sofrimento de outra pessoa, ou com um comportamento inconsciente, você fica presente e em contato com o ser. E desse modo, é capaz de olhar além da forma e sentir o ser radiante e puro da outra pessoa. No nível do ser, todo sofrimento é visto como uma ilusão, uma consequência da identificação com a forma. Milagres de cura às vezes acontecem através dessa descoberta, através do despertar da consciência do ser, nos outros se estiverem prontos. A compaixão é a consciência de uma forte ligação entre você e todas as criaturas. Mas se existem dois lados da compaixão, dois lados dessa ligação? Mas existem dois lados da compaixão e dois lados dessa ligação. De um lado, como ainda estamos aqui como um corpo físico, partilhamos a vulnerabilidade e a mortalidade da nossa forma física, com todos os outros seres humanos e todos os seres vivos. Na próxima vez que disser, não tenho nada em comum com essa pessoa, lembre-se de que você tem muitas coisas em comum. Daqui a alguns anos, dois ou setenta, não faz muita diferença. Os dois terão corpos apodrecidos, depois serão pó, depois nada restará. Isso é uma percepção humilde e sensata que não deixa muito espaço para o orgulho. Isso é um pensamento negativo? Não. É apenas um fato. Por que fechar os olhos para isso? Nesse sentido, há uma completa igualdade entre você e todas as outras criaturas. Uma das mais poderosas práticas espirituais é meditar profundamente sobre a mortalidade das formas físicas, inclusive da sua. Isso se chama morrer antes que você morra. Vá fundo nisso. A sua forma física está se dissolvendo. É nada. Então surge um momento quando todas as formas mentais ou pensamentos também morrem. Mas você ainda está lá. A presença divina que você é, radiante e completamente consciente. Nada que é real morre de verdade. Somente os nomes, as formas e as ilusões. Obrigado por ter assistido a mais esse vídeo. Deixo o convite para você se inscrever no canal e compartilhar o conteúdo com quem você achar que precisa ouvir essa mensagem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.